Bom dia, tristeza, modos de sentir. Como nossa vida é feita de projetos, ficamos felizes quando acontecem e tristes quando não se realizam. Mas precisamos distinguir as tristezas porque umas são temporárias e outras permanentes. É legítimo ficarmos tristes quando não somos bem tratados, quando não conseguimos comprar um produto que tanto almejávamos, quando perdemos uma pessoa querida por morte ou por separação, quando somos obrigados a ficar em casa embora quiséssemos estar em outro lugar, quando alguém a quem amamos está sofrendo, quando somos confrontados com a miséria social de nosso mundo, quando estamos cansados física, emocional ou espiritualmente. Para cada uma destas expressões de tristeza, há um caminho a ser percorrido. O problema é quando a tristeza vem do fundo da alma e não guarda relação direta com acontecimentos, embora possam ser desencadeados por eles. Neste caso, precisamos nos aprofundar nas causas de nossa tristeza. Talvez uma reflexão já nos indique o caminho a ser percorrido. Talvez precisemos de ajuda profissional. O importante é que não aceitemos como permanente a tristeza. Devemos ter em mente que Jesus Cristo deseja que tenhamos alegria na vida e alegria completa. Ele tem prazer nisto. Por isso, eu leio aquilo que ele mesmo disse em João. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Amém.